O audiovisual foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Para a recuperação e o fortalecimento desse setor, a Prefeitura do Rio lançou, nesse ano de 2021, o Plano de Retomada do Setor Audiovisual Carioca, que prevê o lançamento de editais, a realização de eventos e festivais de cinema e outras ações que você confere no Rio em Foco, que começa agora. Dentre as iniciativas previstas no Plano de Retomada do Setor Audiovisual Carioca estão a criação de um conselho consultivo formado por instituições públicas e privadas e o desenho de um planejamento estratégico para a reestruturação da RioFilme em parceria com a Firjan. No Rio em Foco de hoje, eu converso com o vice-presidente da Firjan, Léo Ed, que também é presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, o SICAV. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos ouvir a entrevista com o presidente da RioFilme em que ele fala sobre as principais ações do Plano de Retomada do Setor Audiovisual. São lá cinco grandes ações. Tem o fomento, é claro, que são 20 milhões de reais na veia do Rio de Janeiro para produtores que estão no Rio, sediados no Rio há pelo menos dois anos. E também tem outras grandes ações, por exemplo, o Polo do Cine Vídeo. Você pegar o Polo do Cine Vídeo hoje e você reformar os estúdios, você criar mais 5 mil metros de estúdios, isso é uma coisa espetacular para o Rio de Janeiro. Você olhar o Distrito Criativo, que é toda aquela região da Barra, Jacarepaguá, onde tem eventos, tem muita filmagem, tem os grandes estúdios, você ter um olhar específico para aquilo, dizer assim, como é que posso melhorar isso? Como é que posso incrementar mais ainda? Como é que posso estimular essas pessoas? É você, por exemplo, olhar e ter um conselho, um conselho da RioFilme com notáveis do audiovisual do Rio de Janeiro. Ninguém quer mais ver uma RioFilme que não seja do segmento, que o segmento não esteja representado. Então, esse foi o grande barato, o grande gol dessa criação desse conselho. Um outro ponto importante também, isso aí acho que foi a primeira coisa que todo mundo reclamava muito. Eu mesmo, filmar no Rio de Janeiro era muito confuso, porque você não sabia quem liderava esse movimento. O Eduardo entendeu e disse o seguinte, olha, quem lidera, quem libera a filmagem etc., é a RioFilme Comissão, o que é, claro, que é parte da RioFilme. E, com isso, nós centralizamos a decisão de filmagem no Rio de Janeiro e, com isso, também vamos conseguir, nessa nova plataforma, vamos conseguir estar mais próximos do produtor, do realizador. O Rio de Janeiro tem tudo. O Rio de Janeiro só precisa dar uma ajustada. e acho que esse projeto, essas cinco grandes ações visam isso, visam dar o nisso dessa ajustada, entendeu? Para que o Rio volte a ser a grande capital do audiovisual do Brasil. Léo, a gente conversou no passado abordando várias mudanças que a pandemia impôs ao setor audiovisual. E esse recente anúncio da estruturação da RioFilme, da participação mais efetiva da prefeitura, olhando as instalações que a cidade do Rio de Janeiro possui e que podem ser potencializadas, acabam sendo ventos novos, que trazem novidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do CICAV nesse processo e como é que tem acontecido esse diálogo com o setor do audiovisual. Obrigado, Geisa. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês, certamente com melhores notícias do que naquele momento. Acho que, em todas as esferas, a pandemia, com a vacinação avançando, está sendo mais controlada, ainda não totalmente controlada, mas, pelo menos, melhorando os índices. E, com isso, a gente já pode prever, de fato, uma retomada. O que a gente, no âmbito do CICAV, junto com a Firjan, no Conselho Empresarial da Indústria Criativa também, a gente vem tratando disso, tratando 2022 como o real ano da retomada, porque, até agora, são paliativos para a indústria ir retomando e trabalhando. É quase que respira um pouquinho, afunda de novo, respira um pouquinho aquele maremoto. Mas esse é um respiro que a gente teve aí nas últimas semanas, que é um trabalho de muito tempo já, desde a campanha para a Prefeitura com a gestão do Eduardo Paes. A gente vem trabalhando com essa gestão já há mais tempo, com o Calero, ainda como deputado federal, um grande parceiro aí. A gente vem trabalhando nessa retomada do desenvolvimento do Rio de Janeiro, não só por conta da pandemia, de Covid, mas também na forma que o Rio de Janeiro estava, praticamente sucateado. A gente já foi o líder do Brasil, falando de audiovisual, e hoje a gente perdeu esse protagonismo. E o principal elemento é a infraestrutura. Não adianta você atrair produções internacionais ou mesmo nacionais aqui para o Rio de Janeiro se a gente não tem infraestrutura até mesmo para as produções cariocas. A partir desse debate, essa discussão intensa com a Prefeitura, em todas as suas secretarias, seja a Secretaria de Governo, que é liderada pelo secretário Marcelo Calero, o próprio Eduardo Paes, o prefeito, e também o Chicão, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, incluindo, obviamente, a Rio Filme, que é essa triangulação com o Eduardo Figueira, o presidente da Rio Filme, a gente conseguiu estruturar os elementos de retomada. Ou seja, um deles é a infraestrutura, talvez seja o principal. E aí são os estúdios, os espaços, as locações, os equipamentos públicos, praia, enfim, tudo isso que o Rio de Janeiro tem de melhor, que a gente precisa, um, desburocratizar, que é o acesso a essas locações, o acesso rápido às permissões, e uma segurança de que a gente vai poder, de fato, filmar. Outro é a própria infraestrutura, os estúdios, que a gente tem o Polo de Cine Vídeo, hoje o Rio Centro já tem estúdios, e toda aquela área da chamada AP4, que é aquela zona ali da Barra da Tijuca, onde tem o Rio Centro, onde tem o Polo, onde tem o Parque Olímpico, a gente está evoluindo, o prefeito já deu green light pra gente desenhar isso, o Distrito Rio Criativo, que é um distrito, como tem em vários outros lugares do mundo, essa denominação, na verdade é um lugar que tem um planejamento específico, nesse caso para a indústria criativa, onde a gente vai desenvolver os vários segmentos, o audiovisual, a música, os grandes eventos, o turismo, o turismo de negócios. A gente tem ali já uma região de baixa densidade demográfica, o que é muito favorável a esse tipo de instalação, e já é uma região assim, a gente não está fazendo dessa região assim, que já tem estúdios, já tem o Rock in Rio ali, já tem a Game XP, já tem a Bienal do Livro, tem os estúdios cinematográficos, então o próximo passo é desenhar ali o Distrito. E um terceiro ponto é o fomento. O prefeito conseguiu uma verba ainda esse ano para a gente destravar as produções do Rio de Janeiro, então agora estão os editais da Rio Filme, estão na rua, se não me engano, até o dia 27 de setembro, e com isso a gente começa a fazer essa roda girar, acreditando que estaremos preparados, ou mesmo trabalhando para estarmos preparados, para 2022 a gente receber toda a demanda que vai existir. Eu queria muito que você falasse um pouquinho mais sobre o papel da Film Commission na desburocratização e na permissão de produções acontecendo na cidade, a cidade como palco para o cinema, mas isso a gente vai falar no próximo bloco, então você não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. E aí